Muito bem minha gente, hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro, estamos aqui mais uma vez para trazer informações e notícias para vocês que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais e pela TV local. Pelo nosso endereço eletrônico você pode estar participando, TV Colinas, canal 10.1, é o nosso Facebook, nós temos também o nosso Instagram, que é arroba TV, underline Colinas, e WhatsApp é 6399994050, e TV Colinas é o nosso Twitter. Gente, hoje nós temos muitas matérias para vocês, se isso não muda a sua vida, nada mais mudará. Diretora de imunização Rosilene fala sobre terceira dose da vacina. Um leilão de exposição de animais foi feito no Piauí com animais de alta genética no nosso momento painel agro de hoje. O lutador de Muay Thai de nossa cidade fala sobre o esporte. O supermercado é alvo de Pix programado e acionado. É gente, aquele famoso Pix, né, que é para amanhã, para outro dia, e aí a pessoa acha que já fez a transferência, e quando vai entregar o objeto e depois quando vai conferir na sua conta, já não se encontra o Pix lá e você perdeu o seu dinheiro. Uma empresa de ossada é feita no recanto do bosque. Informações sobre a vacina da influência Trivalência Fragmentadas foi feita pela nossa enfermeira Andréia, falando sobretudo sobre a nova cepa, né, da influência, que é a H2N3. É uma cepa aí que veio para... H3N2, aliás, que veio aí para fazer as pessoas ficarem alertas, né, Muitas pessoas que não tomaram a vacina da gripe estão com medo. Aquelas pessoas que tomaram a vacina querem saber se estão já imunizados contra essa nova cepa. E também as pessoas têm vontade de saber se for procurar um particular sem contra. E já desde... Já, né, a gente já fala que tem essa vacina, assim, no nosso posto de saúde, e é só as pessoas procurarem. E a enfermeira Andréia, né, vai nos explicar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre isso, porque é muito importante essa vacina para as pessoas, né, não ficarem alarmadas, né, porque temos ela no município. E hoje, né, a gente recebeu notícia aí que também o governador do Tocantins, Wanderlei, já começou a pagar o data breve dos servidores de educação, desde os serviços gerais até os professores, né, porque geralmente as pessoas sabem, né, que...